Criado, 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 criado no crime ZLSP, nós somos o poder Se tentar tu sai furado, esse é o bonde dos menores É nós que somos aqui De quebrar em quebrar, a seguir o avó, e se usar me virou pó Demorou, vejou, tá ligado que é nós, bonde dos menores Iniciativa e botar de vontade pra matar ou pra morrer Criado no crime ZLSP, nós somos o poder Já falei dos menores que partiu pra guerra, a vitória é digna de quem merece Tô pensei, caí, levantei, prossegui, tô fortalecendo quem me fortalece Contando um ataque, volta na mente dentro do coração E ando esperanças pra não desistir, voar até o final com meus irmãos Com o SEM pelo centro, contra a maré, jamais vou em massa e tenta falar Mais alto é só balada cá Tá ligado é nós que tá, me monta a ponta nessa condição E a capa estrada, toque jeito de tocar A guerra foi lançada, e o SEM virou pó Levanta a mão, esse é o bonde dos menores A justiça será feita, hoje e amanhã ou depois Tô voado falando a realidade, essa é a parte doce A três anos atrás, o velho me bateu dando um tiro pro céu E a cada opão, quem bateu de frente foi o Léo O menor não ecoou, gritando bem alto, não vou desistir Tô com meus aliados e vou até o fim Preparado pra guerreir, já pronto pro que deve vir Não se luta, não temo a guerra, o crime é pra quem é Muitos entrou, vários morreu e poucos estão de pé Eu sou muito obrigado, sou guiado pela fé Ilumine e guarde a alma dos meus irmãos Que morreu em tiroteio, o corpo venceu o coração Minhas palavras, foto, vento em direção A luz, meu protetor, nunca falo e minha facção é Jesus Sempre com a cabeça erguida, lutando pra vencer É Deus por nós, você por mim, eu por você Atitude e disposição, é pra quem tem, não pra quem Quem gatilha ou vira ou atirou, sozinho Voltou de ré, atitude e disposição É pra quem tem, não pra quem quer Sozinho, voltou de ré, de quebrar em quebrar Seguindo a voz, e os verme virou pô Demorou, fechou, tá ligado, que é nóis Condito e menor, iniciativa e força de vontade Pra matar ou pra morrer Criado no crime CRSP, nós somos o poder Joga bomba nos verme, os anjos correm no chão Tiro dos assantes, pode a cabeça e destrói o coração Armamento pesado, importado do Talibã Ataque sovietico, tipo vietnã Deitório do primeiro, se tiver me fleco eu tenho dó Demorou, fechou, tá ligado, que é nóis Condito e menor, já falei, vou resistir Se tiver me fleco eu tenho dó Demorou, fechou, tá ligado, que é nóis Condito e menor